Fala galera, lançou aí a nova pulseirinha da Xiaomi, é a Amazfit Band 7. É mais uma Smart Band aí no mercado com alguns diferenciais. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as características dessa nova Smart Band, os diferenciais em relação a Mi Band 7, a Mi Band 7 Pro, fazer uma comparação pra ver quais das três aí são as melhores em relação a monitoramento de saúde e funcionalidades, é só conferir o vídeo aí que tá super legal. Vamos lá. Olha aqui galera, já tá aqui até no site aqui, a Amazfit Band 7. Eu traduzi pra português, então ficou banda Amazfit 7, tá? É que tá em inglês o site, mas só pra gente ver aqui como que vai ser as coisas, né? Olha aqui, esse aqui é o design dela, bem bonitinho pra mim. No caso, tá muito parecido com a Redmi Smart Band Pro, ela tá com uma tela de 1,47 polegadas, AMOLED. Aqui a gente consegue ver mais informações sobre ela, né? Aqui ó, mas vamos descer aqui, vamos saber as novas funcionalidades, né? Aqui a gente também tem a telinha Always On Display, ó, como vocês podem ver aqui ó, na animaçãozinha, ó. Temos a telinha Always On Display, onde a tela da pulseira fica ligada o dia todo, caso você programe. Aqui ele mostra a diferença entre a Amazfit Band 5 e a Amazfit Band 7, as mudanças, né? Teve uma área aí maior, 112%. Eu achei isso bem legal, não entendi porque eu acho que eles pularam a Amazfit Band 6, mas no caso, agora temos aí a Amazfit Band 7, tá muito mais bonita do que a Sony T-Sessora. Ele segue esse caminho aqui, ó, mostra de novo as telinhas Always On Display, onde você tem mais de 50 mostradores, e depois, por aplicativos terceiros aí, conforme a Amazfit Band 5, dá pra você trocar as watch faces que nem na Mi Band 7, galera. Isso aí é muito importante, o pessoal gosta muito de mudar. Temos aqui, em relação de algumas cores, ó, verde, azul, rosa, laranja, super legal, e a preta, né, no caso. Ele tem a bateria aí de 232 mAh, uma bateria grande pra esse reloginho aqui. São 18 dias do seu uso normal, 28 dias do seu modo econômico, e no modo pesado aqui, que é o mais intensivo, 12 dias de bateria. Se a gente for comparar, essa aqui é a melhor Smart Band da Xiaomi em questão de bateria, de acordo com o que eles estão falando aí, ganha de lavada da Mi Band 7 e da Mi Band 7 Pro. Aqui ele fala sobre algumas questões de esportes, né, 5 ATM, caso você queira fazer natação com ela, super tranquilo, só não aconselho nadar no mar com ela, de água salgada, que estraga toda a pulseira. Mas, aqui ele fala, ó, 120 modos esportes, mesma coisa da Mi Band 7, da Pro também. Aqui ele muda alguns nomes, só pra falar que são outras funcionalidades, mas são funcionalidades super parecidas com a da Mi Band 7, que é como detectar os exercícios automaticamente, o algoritmo pra ler as questões dos treinos. Também, ó, ele tem uma funcionalidade que eu não conhecia na Mi Band 7, é pra você competir consigo mesmo, ó, na questão de corrida. Eu acho super legal, eu vou comprar a minha, vou testar essa funcionalidade. Aqui, também, ó, são, ele faz a frequência cardíaca 24 horas por dia, também a saturação da oxigenação do sangue 24 horas por dia, e o nível de estresse aqui. E também, ó, ele dá um resumo das funcionalidades, né, faz o monitoramento do sono, como todas as outras pulseirinhas da Mi Band. Como a gente pode ver aqui, os gráficos vão ficar bem legal aqui na telinha da Amazfit Band 7, eu achei isso bem legal mesmo. E lembrando que a gente vai utilizar o aplicativo Zapp, pra configurar ela, tá, galera? É diferente da Mi Band. Ainda temos aqui o sistema de pontuação PAI, onde é uma forma, né, de te incentivar sempre a estar fazendo exercícios físicos, você vai ganhando ponto aí durante sete dias da semana. Tem grandes estudos sobre esse sistema de pontos PAI aí, que é um negócio que funciona muito bem, incentiva muitas pessoas a fazerem atividades físicas e ficarem aí com a saúde em dia. Também faz o monitoramento do ciclo menstrual aqui, ó, como que ele mostra. Isso aí é muito legal pras mulheres. E aqui um diferencial em relação a Mi Band 7 e a Pro também. tem, já vem, já de fábrica com o sistema Amazon Alexa, pra você dar comandos, comandar sua casa, fazer tudo o que você pode fazer com a Alexa. Tá já isso dentro aí da Amazfit Band 7. Super legal. E a gente não sabe se isso vai ser lançado futuramente na Mi Band 7 Pro, mas, por enquanto, a única que tem aí das atuais agora é a Amazfit Band 7 com Amazon Alexa. E ainda mais aqui, ele fala sobre os AppOS, que é o novo sistema operacional do relógio. E uma coisa interessante, que eles não detalharam muito bem, que são novas funcionalidades, ó. Por exemplo, novos aplicativos, né, que eles chamam de mini aplicativos. Aqui, ó, tem uma mulher grávida, aqui, um copo d'água, deve ser algum gerenciamento pra você beber mais água. Calculadora. Esse SOS aqui, será que é pra você pedir ajuda? Não sei muito bem, ó. Tem até um dente aqui embaixo. Uma maçãzinha aqui, pra controlar sua alimentação. Não sabemos muito bem. Eu vou pesquisar mais pra trazer para vocês essas informações, mas acredito que a gente vai ter mini aplicativos aí dentro do Amazfit Band 7, galera. Ainda temos mais aqui algumas informações, coisas que já tem na Mi Band 7, o aplicativo Zapp. E é isso, galera. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. A Amazfit Band 7. O que vocês acharam dela, dessa apresentação que eu fiz aqui pra vocês? Características. Eu vou comprar a minha, vou trazer todas as informações aqui no canal e ver se vale a pena de verdade. Tem o pessoal que gosta da linha da Amazfit. Tem o pessoal que gosta da linha da Redmi. E também tem o pessoal que gosta da Mi Band, né? A Xiaomi tá indo por várias vertentes, mas são super parecidas as suas Smart Bands. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Um abraço pra todo mundo. E foi!